Aonde você pensa que vai, Israel? Oh, meu amor, hoje eu vou dar bola com meus amigos. Mas você mal chegou e já tá saindo. Pois é, o pessoal tá me esperando lá embaixo. E aqui, agora tá sem água, é? Como assim sem água, Bruno? Já passei nessa vez. Passe assim? Pois é, eu passei, resolvi e passe. Mas é assim, chegou, resolveu. Vamos lá, tá? Ah, Israel, vou ligar a torneira pra ver se resolveu mesmo, viu? Beleza. Chegou o Resolve Fácil, o maior serviço de atendimento ao cidadão da história de Itapevi. Olha o Israel aí, já resolveu o problema da água em casa e agora tá jogando uma pelada com os amigos. E a Bruna não ficou sem água em casa, não. Resolve Fácil, menos tempo pra resolver, mais tempo pra curtir a família, os amigos e a nossa cidade. Resolve Fácil. Agora é assim, chegou, resolveu.